Ande no temor e na alegria do Senhor. O meu vídeo de hoje tem a ver com isso. A nossa oração da manhã tem como tema isso. Ande no temor e na alegria do Senhor. Bom dia, pessoal. É um prazer e uma alegria ter vocês aqui. Eu quero convidar vocês para ler comigo o Salmo 2. Lembra? Nós estamos nesse devocional da manhã com base no Salmo 2. E o contexto é o seguinte. No verso 1, o texto declara que as nações estão furiosas contra Davi. Mas Davi diz assim, Deus, lá no alto, ele ri desses ímpios, desses poderosos. Eles acham que eles podem alguma coisa, mas Deus dá risada deles. E anuncia que Deus, que o Messias, vai governar as nações com cetro de ferro. Ou seja, ele vai esmagar todos aqueles que se levantam contra Deus. E se colocar em oposição a Jesus é se colocar em oposição a Deus, já que Jesus é a encarnação de Deus. Sendo assim, o verso 11, depois de falar tudo isso, o salmista conclui assim, verso 11. Cultuai o Senhor com temor e regozijaivos com tremor. Parece contraditório? Tenha alegria em meio ao temor. Que coisa, né? Ora, a questão é a seguinte, parece que a doutrina do temor de Deus desapareceu do meio evangélico. Alguns já estão até flertando com heresias passadas, acreditando realmente que havia um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. Que no Novo Testamento Deus pôs a mão na cabeça e falou, nossa, o que eu fiz, gente? Eu estava muito bravo lá no Antigo Testamento. Aí Deus se converteu. Isso é um absurdo, isso já tem sido ventilado em muitas igrejas evangélicas. A Bíblia declara, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos andar no temor de Deus. Você hoje está se preparando para ir para o seu trabalho. Você precisa andar no temor do Senhor. Mas a Bíblia não declara que o amor lança fora o medo? Sim. Um crente genuíno, ele não tem mais medo da condenação final. Um crente genuíno, ele não acredita que ele vai chegar em casa e descobrir que Deus foi embora. Que Deus o abandonou. Em Romanos 8, Paulo diz que nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus. Então é essa certeza do amor de Deus por nós que nos dá a convicção de que nós não seremos largados, não seremos abandonados. Lembra quando Jesus fez a oração? A sua oração lá em João, ele disse assim, olha, graças te dou, porque todos aqueles que me deixam estão aqui, eu não perdi nenhum. Exceto Judas, porque não era. Deus conservou todos. Todos ficaram ali porque Deus os manteve. Agora, o texto fala em temor e alegria. Como não há temor de Deus em nossos corações, diz Paulo, há muito, muito pecado. Por exemplo, Davi em outro salmo diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Hoje, se uma pessoa se aproxima de um pastor e pergunta, pastor, e fala, pastor, eu estou sofrendo, pode ser pecado? Não. Os pastores de hoje, eles não acreditam mais em pecado também. Não, todo mundo é Jó. Já reparou isso também? Todo mundo é Jó. Quando todo mundo está sofrendo, toda crentolândia, quando sofre, é sempre Jó. Ah, estou sofrendo por conta de minha fidelidade. Aí está lá a mulher seminuia dizendo, estou sofrendo por conta de minha fidelidade. É impressionante, é impressionante como que ninguém mais tem convicção de pecado. Ora, a gente precisa se lembrar que isso é um engano, isso é um engano. E veja como que Deus lida com o pecado. Aqui, por exemplo, o texto declara que Deus há de reger as nações com cetro de ferro. E ele vai esmagar os homens maus. Ou seja, eu e você precisamos nos lembrar de andar no temor de Deus. E andar no temor de Deus é o quê? É andar em arrependimento. Arrependimento constante. Eu vou te dar um exemplo. Tem um versículo bíblico que declara. Não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Olha, você tem até as seis da tarde para ficar com raiva da sua esposa ou de alguém. Você não pode prolongar demais essa ira. É normal ficarmos irados diante de uma circunstância. Mas não é normal carregar isso por muito tempo. Então, por exemplo, logo quando eu me casei, um dia minha esposa estava lá meio chateadinha. E aí foi dormir na sala. Eu falei, não, não vai dormir na sala, não. Aqui a gente dorme brigado, abraçadinho, de conchinha. Para sempre. Não tem isso de dormir com raiva. Nunca aceitei. A gente, se tem alguma coisa, a gente resolve, a gente pede perdão. E prossegue, prossegue. Ou seja, quando você fica guardando uma água, você está em pecado. Você não está andando no temor do Senhor. Eu lembro também de uma outra circunstância. Uma pessoa, ela me chamou e falou, não é da igreja? E ela falou o seguinte, olha, eu vou mentir sobre você. Eu vou inventar um monte de mentiras sobre você. Você vai ver. E eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei apavorado. E eu falei, gente, o que é isso? Meu Deus do céu. Sabe o que eu pensei na hora, por conta daquela circunstância? A primeira coisa que eu me lembrei foi do meu pai. Eu falei, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Será que isso aqui, o Senhor está permitindo, por conta das vezes que eu não honrei meu pai? Eu saí dali chorando e fui rapidamente falar, pai, me perdoa. Eu quero tratar o Senhor de uma maneira melhor, mais digna, mais cristã. Só que os crentes de hoje nunca pecam. Os crentes de hoje, eles nunca reconhecem erro. Isso é complicado, sabe por quê? Porque muitas vezes você está aí achando que tem alguém resistindo você. Mas é o próprio Deus. É o próprio Deus resistindo, como declara Isaías. A mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então você está lá querendo entender por que a minha vida não avança, por que não acontecem certas coisas. E você não sabe. Pode ser um pecado. Um pecado. Algum tipo de pecado não resolvido. E aí, o texto declara que nós devemos andar no temor e na alegria do Senhor. Mas aqueles que não andam no temor, que é andar constantemente em arrependimento, não andam em alegria. Não andam. Então, a figura aqui é mais ou menos o seguinte. É como um pai. Sabe um pai? Você, se você teve um bom pai, um bom pai você tem a certeza de que você pode chegar diante dele quando você quiser. Você vai chegar diante dele e vai saber. Ele não vai embora. Então o amor lança fora o medo. Mas ao mesmo tempo, um pai de verdade. Quando você faz algo errado, você sabe, o beijo fica até branco. Deus é assim. Ele nos ama, mas Ele nos disciplina também. E você pode ter certeza. Deus está muito mais preocupado. Com a sua santidade, que você seja um homem ou uma mulher de Deus, do que com a sua conta bancária. Você pode ter certeza. Inúmeras circunstâncias que Deus permite é para quebrantar você. Por isso, muitas vezes você precisa fazer essa pergunta. Vê se há em mim algum caminho mau. Se há algo errado, ilumina-me. Mostra-me. Então não é campanha de não sei quem, corredor dos milagres, oração ungida de não sei lá de quem, que vai abençoar o seu dia. É o arrependimento. É a fé genuína em Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gere em nós o genuíno arrependimento para que possamos andar na alegria do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor possa gerar genuíno arrependimento no coração de cada uma delas. E fé também. Fé é a convicção plena de que o Senhor está conosco. De que a mão do Senhor é sobre aqueles que temem o teu nome. Guarda, protege, livra-os de todo mal. Enche de ânimo. Que Deus, todo desânimo possa ser desfeito. Toda incredulidade, toda dúvida. Mas que a mão do Senhor possa proteger o seu povo onde ele estiver. Que a graça do Senhor seja com o seu povo onde estiver. Deus, abençoa. Abençoa mais um dia. Abençoa este dia. Que a graça do Senhor esteja conosco. Livra-nos de todo mal. Ó Deus, que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Que possamos andar no temor do Senhor. E aí, andaremos também na alegria do Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E conto com vocês amanhã aqui mais uma vez. Se inscreve, curte. Você pode também acessar um desses vídeos aqui. Deus abençoe vocês, pessoal. Até amanhã.